Música O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Maria atua com mais de 3 mil associados. O apoio aos produtores é feito em diversas frentes, como no auxílio para a conquista de linhas de crédito ou de aposentadoria, melhores condições de habitação e de trabalho e outras formas de incentivo. Nossa grande preocupação hoje é o que? É com o êxodo rural e principalmente a sucessão rural. Hoje as nossas colônias estão envelhecidas, o jovem, o menino, a menina, eles saem para a grande cidade, vêm estudar e a maioria deles não voltam maior. E aí fica o casal já com uma certa idade avançada lá e com o passar dos anos não tem aquela força suficiente para plantar e produzir o que ele fazia quando ele era mais jovem. E aí acaba ficando muitas vezes uma propriedade improdutiva, ela acaba não produzindo mais. E aí começa também a dar um problema sério que é a depressão. A depressão. E baseado na depressão, nós temos um grande trabalho com os grupos da terceira idade. Nós criamos em torno de 28, 30 grupos no meio rural, onde nós levamos palestra, onde nós temos instrutor de educação física para levantar a autoestima e dar uma melhor qualidade de vida para esse homem e essa mulher. Ele é um trabalho inédito no Brasil na área rural. Legenda Adriana Zanotto